Galera, há poucos dias o nosso querido Edbum deu uma atiçada na comunidade ao repostar uma publicação de um usuário no Twitter que levantou a possibilidade de eles colocarem no Mortal Kombat 1 alguns trajes clássicos dos personagens que estão presentes no Mortal Kombat vs. DC, e é justamente isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje, trazendo essa publicação e levantando também algumas outras questões. Bem, saudações deles, sou o Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meiolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal que estão aqui embaixo no comentário fixado também. Acessem lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui, pessoal, porque eu tô com uma publicação do finado Twitter, tá? Inclusive, deixa eu só aproveitar a oportunidade de poder avisá-los aqui também, como a gente não consegue utilizar o Twitter mais via navegador e tudo, só tá funcionando do meu lado aqui pelo menos via app, nós estamos lá no Threads, pessoal. Então, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês acessarem lá e seguirem, e vou aproveitar pra poder deixar o link também do Blue Sky, se for do interesse de vocês e se estiverem também nessa rede social, tá? Tudo aqui embaixo, acessa lá, segue a gente pra gente poder trocar essa ideia sobre videogames, Mortal Kombat e muito mais nessas redes sociais, beleza? Então, vamos lá. Eu tirei esse print aqui, pessoal, de uma publicação lá no Twitter, como eu comentei com vocês no início do vídeo e tudo, de um cara comentando o seguinte, ó. Por favor, vocês poderiam adicionar o Scorpion do MK vs DC no Mortal Kombat 1? Essa publicação, ela foi feita há seis dias atrás, de acordo com o print que eu tirei aqui e tal. E o nosso querido Edbum foi lá e respondeu o seguinte, Esta não é uma má ideia. E colocou uma lâmpadazinha aqui no final, né, esse emote, pra poder simbolizar essa questão da ideia e tudo mais, que esse usuário específico aqui deu pra ele. E aí, eu até deixei separado aqui pra poder mostrar pra vocês alguns trajes do Mortal Kombat vs DC que nós temos disponível, porque ele menciona apenas o Scorpion, né? Nós temos essa imagem que eu deixei separada aqui do Google pra vocês. Não tá das melhores qualidades, mas a gente consegue enxergar aqui, pelo menos, os personagens. E aí, um ponto que eu até levanto aqui em termos de questionamento, porque eu ainda acredito que eles vão trazer muitos trajes clássicos pra gente. E eu acho que eles podem, sim, pegar algumas versões do Mortal Kombat vs DC pra poder trazer. No entanto, eu acho que vocês vão concordar comigo. Alguns desses trajes aqui, cara, que tem disponíveis no Mortal Kombat vs DC, são conceitos iniciais dos trajes que vieram depois no Mortal Kombat 9. Principalmente do Scorpion aqui, do próprio Sub-Zero, Kano, Sonya, o Shenzung, o próprio Liu Kang. Alguns deles aqui, cara, são realmente bem semelhantes ao que tem disponível lá no Mortal Kombat 9. Então, para mim, eu acho que seria mais da hora eles pegarem os trajes do Mortal Kombat 9 mesmo, onde eles fizeram, digamos, alguns aprimoramentos aqui com base no que a gente vê no Mortal Kombat vs DC, e colocarem dentro do Mortal Kombat 1 pra gente. De preferência, gratuitamente, como eles fizeram, por exemplo, com o Smoke do filme de 95, né? Inspirado nesse filme, o Scorpion de 95 também e tudo. No entanto, nós temos alguns trajes aqui no Mortal Kombat vs DC que, se a minha memória de véio não falha, eles deram uma boa modificada, sabe? Se comparado ao Mortal Kombat 9. O próprio Baraka mesmo, ó, essas placas cinzas aqui, ó, de metal que ele tem no traje, nos ombros, no peito e tudo mais. Se eu bem me lembro, acho que o traje alternativo dele se aproxima um pouquinho disso daqui, mas se comparado ao Mortal Kombat vs DC aqui, ele apresenta, assim, algumas boas diferenças. Eu acho que seria legal se eles colocassem esse traje do Baraka aqui pra nós. O do próprio Raiden, por exemplo, ó, eu lembro que no Mortal Kombat 9 ele fica todo coberto com aquela roupa branca, lembrando um pouco mais ali o traje clássico do personagem no Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 e tudo. Uma mescla, vamos dizer assim. E aqui ele já tem essa proteção nos ombros, tem essa proteção aqui no antebraço e tudo. E alguns detalhes aqui no traje dele também são bem diferentes. Da Kitana eu não me recordo muito bem. O Kano ele é bem parecido também, assim como o Liu Kang e tal. Tem esse traje do Jax aqui também, que se eu bem me lembro, é bem diferente da versão que ele tá utilizando lá no Mortal Kombat 9. Então, assim, tem alguns trajes aqui no Mortal Kombat vs DC que eu acho bem legais. Tem boas diferenças, sim, se comparado ao Mortal Kombat 9 e que eles poderiam futuramente adicionar. Como eu disse, preferencialmente de graça. Mas nós sabemos que se eles forem colocar muitos desses trajes aqui, seja do Mortal Kombat 9 ou do Mortal Kombat vs DC, eles vão sim cobrar por alguns e podem, quem sabe, trazer outros gratuitos. Mas o ponto é, com base naquela publicação que o Ed Boon fez ali pra gente, é bem possível que eles tragam trajes pra gente sim do Mortal Kombat vs DC ou até mesmo já do Mortal Kombat 9, que são skins, digamos, aprimoradas, né, como eu disse aqui no vídeo pra vocês, para o Mortal Kombat 1. E aí, meus amigos, pegando o gancho dessa publicação que o Ed Boon fez pra gente aqui, nós tivemos algumas respostas lá e eu até levanto esse ponto aqui no vídeo, porque algumas pessoas até mesmo questionaram, né, é legal a gente ter as skins e tudo mais, eu particularmente gosto pra caramba das roupinhas diferentes que eles colocam pros bonecos ali no Mortal Kombat, principalmente ao jogar o Invasões ali, eu curto jogar esse modo, por mais maçante que ele seja, pra pegar os trajes diferentes que eles colocam ali e trazer vídeo pra vocês e tudo. No entanto, cara, eu acho que eles estão precisando dar um retorno pra gente com base nos modos ali que ainda estão indisponíveis dentro do jogo e que eles disseram que nós teremos ainda no futuro, né, como o próprio Santuário do Guerreiro no modo online, que ainda não tá disponível, eles não falaram nada acerca disso, salas também, entre outros recursos ali muito necessários dentro do jogo. Skins são legais? Sim, eu pelo menos gosto pra caramba. No entanto, com certeza pesa muito mais a falta dos modos que eles disseram pra gente há algum tempo atrás que vai ter, e eles poderiam focar um pouco mais a comunicação da empresa ali, né, com base nessas atualizações que nós queremos muito saber. Vamos ver aí, com a aproximação do lançamento da expansão O Caos Reina, se eles vão comentar um pouco mais acerca disso, se com o lançamento dessa expansão, eles vão habilitar os modos de jogo lá, como o próprio Santuário do Guerreiro, que já tá ali dentro, mas até hoje não disseram nada, saca? Vamos aguardar aí pacientemente poder ver o que vai acontecer, e agora eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que seria legal ver alguns trajes do Mortal Kombat vs DC, ou até mesmo do MK9 aparecendo ali no Mortal Kombat 1? Deixa aqui embaixo as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e... Fui, meus amigos! Fui! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos!